E no vídeo de hoje eu te mostro aqui o Aeroporto Internacional de Brasília Vem comigo O aeroporto fica aqui próximo a Asa Sul, aqui em Brasília E do centro, do plano piloto, parte central de Brasília até aqui Eu gastei R$25,00 de Uber E aí o motorista já me deixou aqui na região Já me deixou aqui na área de embarque E tem um piso inferior ali, que é o piso do desembarque também Em número de passageiros, esse aeroporto é o terceiro maior do Brasil E nessa área aqui do embarque, a área do check-in também Então ali tem os balcões das companhias aéreas Onde você faz o check-in e depois já entra pro embarque Ao entrar aqui, bem na entrada aqui do embarque Tem essas máquinas onde você pode fazer seu check-in Você mesmo e imprimir seu cartão de embarque Mas se você não quiser Você pode chegar até aqui nos balcões das companhias aéreas E fazer o check-in Às vezes você vai enfrentar uma fila Igual nesse caso aqui Pra você se situar melhor O carro, o Uber ou alguém que vier te trazer Vai te deixar aqui na porta Aí você só entra E aqui já é o check-in das companhias aéreas E aqui já é o embarque Do final aqui do lado direito Minha placa entrou aqui Você já vai embarcar Se você quiser, antes de embarcar Você pode fazer umas comprinhas aqui Do free shopping Comer alguma coisa aqui no McDonald's Pronto, aqui é o desembarque É um piso com o teto mais baixo Olha o tanto de gente chegando Muita gente aguardando, né? Muita gente chegando também Os voos chegando agora Curitiba, Rio Branco, Porto Alegre Natal Florianópolis Campinas Ó, o portão de desembarque ficou ali atrás Aí agora é só você seguir reto aqui Que aí tem todas as placas Transporte por aplicativo Ou se alguém vier te buscar Ó, e muitas lojas ao redor aqui Na primeira entrada aqui, ó Primeira saída, né? Fica os táxis Aí você atravessa mais uma Aqui Já vem gente aqui te buscar Uber Mas o local certo Pro Uber te pegar É do lado de lá Porque tem uma plataforma exclusiva Aí, ó Tem lugar pra você sentar É tranquilo O que não falta em Brasília É espaço, né? Então tem muito espaço aqui Pra você pegar seu Uber E também fica o estacionamento do aeroporto O estacionamento tá aberto aqui, ó Toda a área externa aqui do aeroporto É bem grande, espaçosa Tem Starbucks ali Um monte de lojas E aqui é o andar do desembarque, né? Ó Aqui embaixo o desembarque E aqui em cima Check-in Embarque E é o que eu vou estar fazendo agora Vou estar embarcando E mostrar lá dentro Pra vocês Mas se você for pegar ônibus Olha aqui o ponto de ônibus, tá? É bem aqui Do lado esquerdo do desembarque O desembarque internacional é aqui, ó O final do lado esquerdo aqui O setor de desembarque Por onde sai aqui Mas não tá tendo nenhum voo internacional agora Subindo agora pro embarque Esse aeroporto tem também salas VIP Aí aqui tem um atendimento a VIP Club Bem no meio Terceiro piso É o piso da praça exclusiva Da praça de alimentação E também Onde você consegue ver os voos Mesmo você não embarcando, né? Você pode vir aqui no aeroporto Só pra conhecer Que você vai conseguir Ver os aviões pousando e decolando Ó, agora de manhã Não tem tudo aberto, ó Mas, ó Tem Pizza Hut Tem outro restaurante aqui Vila 5 Tem agência bancária Tem uma sala VIP ali Lá do lado de dentro Tem várias salas VIPs também Olha aí Tem até cadeira pra você sentar Ó Olha aí Olha aí Logo após a inspeção de segurança Loja de perfumes Aí você saindo aqui do Dutch Free Você já entra aqui na sala de embarque Portões de 1 a 13 é do lado esquerdo E de 14 a 32 do lado direito Do aeroporto E aí que é uma longa caminhada Eu vou te falar Ó os voos agora Macapá, Porto Seguro Campinas Cancun Salvador Florianópolis Bem no meizinho do aeroporto Se você vai desembarcar Você vai ver aqui É uma placa em vermelho Escrito desembarco doméstico Aí você vai pegar aquela escada rolante ali Vai descer E aí você desembarca E sai lá fora O lado externo do desembarque Eu já mostrei, né? E aí aqui são os outros portões Ó, o portão 15 É esse aqui Não tem voo nesse portão nesse momento Ó, basta Bastante tomada Pra carregar celular Notebook Carpete no chão aqui Pra não fazer barulho Bem macio até E aí os portões de embarque vão até Eles circulam É um Quase um quadrado aqui É um Ou uma letra C Ó, vai até lá na frente Os portões Vem aqui E depois vai pra lá também Tá no final do lado de lá Pra você chegar lá Do portão 18 ao 32 Eles são Aqueles lá Transversais Do lado de lá Então pra chegar neles Você vai precisar pegar Essa esteira aqui Porque a distância é grande Prontinho Virou esquerda aqui Você já tá no Nos últimos portões Mas não pense você que é Fácil chegar não Demora Olha aí Olha aí A distância Pra chegar Se o seu portão Tiver entre os últimos Olha aqui Tem a parte da aeronave Dos dois lados De cá E do lado de cá também A pista fica de cá Então do lado de cá Você consegue ver Pousos e decolagens São três esteiras Aqui pra te levar De tão extenso que é Sala VIP aqui em cima Um Expresso Clube VIP Club Mais uma esteira Terceira Pra chegar no portão 32 Aqui ó 27 até 32 Fica aqui Último portão 32 Aqui Vamos sobrar Do final do aeroporto Aí daqui dá pra ver A outra parte ó Do lado de lá do aeroporto E a movimentação No pátio de aeronaves Também E desse lado de cá Tem a Sexta Box Que é uma empresa aí Que tem alguns aeroportos No Brasil Sei que tem em Viracopos Tem em Recife Que eu já vi Tem aqui também Que aí você dorme Você paga pra dormir Por algumas horas E aqui nessa região Aqui nesse aeroporto É tranquilo Não é É Aí ó Você mesmo Faz a compra aqui Nas cabines Reserva aqui Entra e dorme Descansa Algumas Eles cobram por horas Aí a partir de 69,90 Você consegue dormir aqui Se você precisar Ficar esperando Algumas horas E não compensar Ir pra um hotel Longe daqui Se o seu descanso For de algumas poucas horas E olha só Que em cima Tem até massagem Manicure Tem de tudo Aqui são os primeiros portões 13, 12 Agora Virar na direita Ali é o 12 Aqui o 11 Aí aqui sim tem Uma esteira Pra te levar Mais rápido Olha aí Comida árabe Empório árabe Outro Starbucks Aqui Casa do pão de queijo E aí vai Segue a mesma arquitetura Do lado de lá Com os portões E as lojas Até Iguais A McDonald's Aqui na esquina Viena As mesmas lojas Que tem Subway lá no fundo Mesma coisa Do outro lado Pessoal Eu gravei um vídeo Aqui também Mostrando o centro De Brasília Como você nunca viu É um vídeo Onde eu mostro Os pontos turísticos Onde você vai comer Feirinhas Tradicionais Aqui Do plano piloto Do centro de Brasília Vou deixar o link Na descrição Pra você assistir Esse vídeo Você vai curtir muito Porque tem gente Que pensa que o centro De Brasília É só prédios Ministérios E política Mas não é não Clica aí embaixo No link na descrição Pra você ver Como é diferente Só vou finalizando Esse vídeo por aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito Já gravei Nos principais aeroportos Do país Vou deixar o link Aqui na descrição Já gravei em Guarulhos Em Salvador Em Recife Em Florianópolis Porto Alegre Curitiba Goiânia A maior parte Dos aeroportos Do país Se você quiser ver o vídeo Os vídeos Vou deixar o link Aqui na descrição Deixa o like Se você curtiu E até o próximo